Vagão! Mudam! Tadadam! Nossa senhora! Olha o carrinho, Cris Ah, já peguei até minha cor aí mano Já pegou sua cor aí? É nóis, ó, é nóis Olha lá, é nóis A barreta aí, lái caboso Olha lá, olha lá Olha o cara lá bebendo Como assim? Sei lá, tô bebendo um... Birito lá, hein Toma água, toma água, gente uma garrafa velho e não eu quero uma garrafa dessa aí também anda quase no bolso olha que rua é essa corrida que é isso velho só os mafiosos só os mafiosos pronto máfia total aí olha lá moleque 1929 tudo aconteceu em 1929 que é isso olha lá meu Deus o canal foi criado eu não tinha nem youtube mas tinha nem internet tinha nem energia direito eu tinha nem videogame eu tinha nem videogame seu vô nem era nascido que esse nossa que ruim esses carros velho legal assim que todo mundo pode ter que correr com erro qual que é a sua cor mesmo a minha que tá lá em 12 a roxa que esse sim vai entrar no esgoto me rodou ah não não esgoto não falei pronto vai entrar no esgoto com esses carrinhos louco ai meu deus tá me rodando fazendo a curva por dentro bando safado olha os caras brigando aqui na frente que isso cara eu apontei um cara sem querer faz amor aí tinha dois carros sentando a porrada no outro isso parou um cara aqui na minha frente eu bati na bunda dele ele ganhou velocidade eu perdi sério sim pronto eu vou ganhar velocidade na hora que vai entrar no túnel aqui cheio de pilastro bacana é eu fiz a mesma coisa só que num outro túnel mais na frente ih meu bavô tá vindo um cara aí e aí pronto tem que pular aquilo ali ah não tá louco pode ter pulo com esse carro sim não tem esse carrinho pulável o carro não consegue pular nenhuma lombada pô mano como por que esses giros são sempre pra me deixar de costas pra pista não não tô em último eu perco a própria pista gente a pista te ganha não é crer sim a pista ganha de mim eu não consigo ganhar da pista pronto nossa tem umas curvas muito loucas pra fazer com esse carro olha ai balaço pô o que que eu bato nos outros outros não capota só eu é sempre assim né não é igual ali eu tava eu tinha um cara na minha frente eu fui lá bati na bunda dele e ele saiu voando e eu meu carro ficou empacado lá no lugar nossa mano como é que eu consigo fazer uma curva dessa tão feia aí tu bateu no cara e ele foi e assustou ele sim eu bati nele e ajudei esse é um voado 500 mil por hora conseguiu pegar a velocidade que esse carro não pega só acelerando putz pode crer né mano ó fiz quase a mesma coisa aqui de novo a galera tá tudo lá de baixo já mano ó tem primeiro que é esse já me pergunta como tá passeando você tá correndo com o carro atual sim meu carro é o zentorno só com skin diferente mas motor de jogabilidade do zentorno pronto nossa senhora ai cara obrigado valeu me tirou da parede tem um cara colado aqui em mim tem uns 5 caras colados aqui bate nele gente freia bateu mesmo vagabundo onde que eu fui onde que eu vou é pra cá pra onde que eu fui pra onde que eu vou da onde eu vim opa passou direto ai eu vi em hã o cara passou direto aqui bate nele gente freia freia bate nele o cara vem no meu pinote chega lá e dá uma pancada na traseira do meu carro freia 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 bate todo mundo ai pra eu chegar ai sim pô sim pô eu to dirigindo a maior calma aqui eu também calma aqui passou direto de novo eu vi olha velho eu consigo bater sozinho na pista cara meu irmão né ah né eu vou arrumar um controle novo eu vou dar um jeito nessas corridas vocês vão ver só ah eu bati na pilastra passei pra segundo terceiro não esse cara bateu tudo ali quantas voltas é esse negócio? acho que é 3 o povo já ta chegando aqui pra me pegar na volta olha lá como não velho ah não acredite se essas pilastras continuarem entrando na minha frente acabou que você me arrocança tu é o primeiro? não como não tu é o primeiro agora eu tava não to mais não to em terceiro daqui a pouco olha o Jean ali eu nada como assim eu to te vendo ah pronto agora eu to em terceiro to chegando em você vai foi ai que eu chego não é possível to olhando pra trás aqui 10 triângulo e ai tu vai me ver ah ok opa to na ultima volta é 4 voltas 10 voltas que é essa? caraca ai meu deus ai meu deus gira ah velho eu tava em primeiro to em quarta agora uuuu vira carro vambora o controle não responde ao meu dedo acho que meu dedo é muito grande será? seu dedo não responde ao controle? Cris o que é? não o controle não responde ao meu dedo acabou hahaha olha achei que olha como assim tem um cara aqui cheguei em alguém? impossi... isto é incrível tem gente tão ruim quanto eu nesse jogo ah isso eu fui olhar pro lado entrei na quarta volta agora Jean sim eu consegui bater numa pilastra indo reto 500 metros de distancia deu uma piscada meio forte aqui Cris ah como? foi coçar o olho né? sim foi coçar o olho olha tem um monte de carro ali na frente velho vai ah não pegar vácuo na curva ah fala sério hein mano ah vou cair pra aqui não é possível sai daqui cara vai Jean caí pra décimo segundo eu tava tão bem quer pra eu te passar vai não passar nada não sai daqui vai Jean amiguinho vai vambora ih o cara bateu que tava atrás de mim vai vai acelera que tá vindo o cara ali vai vambora acelera ih os caras terminaram já ferrou opa tô vendo a final aqui vamo lá o que isso eu terminei em terceiro? como? eu tava em quarto? ô tá bom hein não como que eu terminei em terceiro? ó o cara ali velho você não viu o que o cara fez Cris arruma um controle desse arruma um controle desse Cris vou te mandar aqui de Minas é daqui dois meses chega não não manda de cabra pão manda de sedex fala daqui dois meses já saiu ou pra nova geração ai meu deus nossa eu consegui fazer umas manobras eu merecia terminar e eu vou terminar vai terminei não tem ultimo olha só rapaz olha lá tem um cara ai ó vai terminar também que isso olha lá ai ta zoando ta zoando ta muito ruezeiro esse cara hein desce o primeiro olha só ah não fiquei em quarto mesmo Cris ta bom pô achei que tinha ficado em terceiro foi um bug louco ali na posição sei lá o que aconteceu ai meu deus ai meu deus vamos ver ai quem que ficou em primeiro ó olha só então eu perdi